E vamos ajudar a Virgínia. Ela empacou no relâmpago e não saia disso. Mas a palavra correta, segundo o dicionário, é relampaguear. Produzir-se uma sucessão de relâmpagos, relampejar. Mas cada estado tem o seu jeito de pronunciar. Me diz aqui como você chama para as trovoadas? Vamos ao vídeo. Eu tô indo tomar banho, galera. Por quê? Primeiro que apareceu essa nuvem e tá tipo relampa... 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 Relapanga... Relapanga... É... Relampague... Como é que é o nome que me fala? O quê? Quando começa a cair relâmpago, assim? Relampegando, não. Relampejando. Relampejando? Acho que não também. Enfim, vocês entenderam. E aí não é bom ficar dentro da piscina. E eu preciso lavar meu cabelo. Vou lavar agora. Não tem secador. Vou ter secador natural até a hora de eu dormir. Pra não passar mal. Então é isso. Partiu o banho. Olha isso, gente. Pijama pra ir lá pra fora. E tênis. Peguei um tênis do Zé Felipe. Porque não trouxe chinelo. Bom, não achei chinelo na minha mala. Acho que não veio. E aí eu não quero sujar meu pé. Eu fiquei descalça hoje o dia inteiro. Mas agora à noite, depois de um banho desse, não tem como. O pé tá muito feio. Você tem noção do vento que tá. Nossa, tá ventando muito. Muito. Muito, muito mesmo. Quer mais, não? Não quer, não. Você que quer. Ca... Cavalo. E esse? Quem é esse senhor? Jesus. Jesus. E os cavalinhos? Torta, cadê? Deixa a mamãe... Amor, linda! Um, dois, três. Parou. Um, dois, três. A novinha? A novinha. Olha. Vai, a planta. A planta.